Oiê, seja bem-vinda pra mais um vídeo aqui do canal, de aquele vídeo que vocês mais gostam de assistir, que é vídeo de cumprinhas lá em Madureira e eu espero muito que vocês curtam, tá bom? Dessa vez eu fui em duas lojinhas, eu fui na JM Cosméticos, lá no Mercadão de Madureira e eu também fui na Lacro Makeup, que fica lá no Shopping dos Peixinhos, que é do outro lado da passarela aonde tem a pele serrana, né, a escola de samba, daquele lado E pra você que não é do Rio, Madureira você encontra produtinhos baratinhos pra sua festa, pro seu evento pra sua sexta de café da manhã, pra presentear em épocas comemorativas, seja junina, natal, enfim você encontra um mundo de coisas lá, é a nossa 25 de março daqui Vou começar pra vocês mostrando o que eu comprei na JM Cosméticos Lá eu comprei essa pastinha de sobrancelhas aqui da Queen Ih, não quer focar, da Queen, na cor escuro e me custou 7 reais, tá bom? Lá tem esse pincelzinho aplicador, que é pra você, é como se fosse um rímel com cor, tá vendo? Que você ajeita as sobrancelhas, eu vou testar depois e trago pra vocês Tem um cheirinho um pouco forte de álcool, tá bom? Segura pra mim, filha Lá na JM Cosméticos eu também comprei esse lip balm aqui da Louis Anse Eu já usei o amarelinho, dessa vez eu optei pelo azul, que é o original Eu tô com a unha assim, gente, porque essa minha unha aqui Deixa eu focar pra vocês, é bem a unha feia Ela tá rachando bem aqui no comecinho E tá me doendo horrores, então eu não tô nem podendo fazer a unha E eu comprei esse daqui e ele me custou 3 reais É na versão original Acho que focou, não focou? E ele é assim também, gente, ele é branquinho Como se fosse uma vela Lá na JM Lembrando que na JM você tem preço de atacado e varejo Varejo é o corriqueiro, né, gente? É o preço comum Tem o preço do atacado no cartão de crédito e o preço no dinheiro No dinheiro fica mais barato ainda E lembrando que lá não aceita cartão de débito, tá bom? Somente cartão de crédito Lá na JM eu também comprei essa base aqui da SP Colors, tá bom? A minha cor é a cor número 2 E me custou 9 reais Não, me custou 8,50, perdão Eu tô confundindo ali na... No meu roteiro Eu anoto aqui o que eu tenho que falar pra vocês e fico meio confusa Mas foi 8 reais Ela promete ter uma base natural de efeito mate Claro que teremos resenha muito em breve aqui no canal, tá bom? Lá na JM Cosmetics eu também comprei esse lip tint da Ruby Rose Na versão cereja Já tá abertinho porque eu já testei E olha, meu Deus Tem um cheirinho bem adocicado, sabe? Uma coisa bem docinha E olha só a pigmentação, gente Claro que teremos resenha desse produtinho também E ele me custou 9 reais Outra coisa também que é importante ressaltar Que na JM Cosmetics são 6 peças diferentes Pra você pagar precinho de atacado 3 iguais ou 6 diferentes Essa vozinha de fundo é Giovana, né? Giovana que tá aqui comigo Daqui a pouco você dá um oi E lá eu também comprei, gente Essas palhetinhas aqui da Belly Angel Eu comprei as duas versões, tá bom? Que é a palhetinha Glitz Glam Total Effect Essa daqui tem 10 cores Vou mostrar pra vocês aqui Aqui, gente Eu tirei da embalagem E olha que coisa mais linda Linda, linda, linda Essa aqui é a versão A, tá bom? Tem a versão A e a versão B Eu vou mostrar a B pra vocês já já Essa aqui é a A E olha Ela que tem 4 cores opacas Uma cintilante Que você pode até usar como iluminador Acredito eu E 5 glitters prensados Eu sou muito receosa Desse negócio de glitter prensado em palheta Porque às vezes é muito gel Mas meninas, eu já testei Vou pegar esse aqui Que é o mais chamativo Olha Olha isso Meu Deus do céu Que poder Já prevejo Um milhão de makes Com essas palhetas Me aguardem Eu vou pegar uma mate aqui Pra gente poder Vou pegar essa laranjinha Fora macia, gente Extremamente macia Cheirinho Sem cheirinho Aquele cheirinho de tal Que minha filha quer participar do vídeo Quer dar um oi, filha? Vem cá, dá um oi Dá um oi Ah, então tá bom Certo pra me ajudar? Ela me custou 18,50 Tá bom? E agora é a versãozinha B Ela vem bem embaladinha Ela vem com um isoporzinho Olha essa aqui, tá bom? Como eu falei pra vocês É a versãozinha B Essa daqui é a palheta Essa aqui já é um pouco diferente Ela só tem só uma cor opaca O restante aqui em cima São cintilantes E aqui são os glitters prensados Vou mostrar pra vocês Gente, a que mais me chamou atenção É essa daqui Olha só, gente É muito poder Não tem nem marmão Vou passar aqui, ó Gente Que coisa mais linda Que coisa linda Tô fascinada por essa palheta É 18,50 E saindo da JTM Cosmetics Eu fui pra onde? Eu fui pra lá Pro Makeup Que é uma lojinha de maquiagem Também tem preço de atacado E preço de varejo Mas, gente Lá vende muita coisa bacana Muita coisa legal E as meninas são muito simpáticas E lá eu comprei Esse produtinho aqui Que eu tava super curiosa Que é o Lip Volumoso Que é um produtinho da Max Love Que promete Que tem ácido hialurônico Ele tem Eu tenho que Calma, ele tem mentol Vitamina E Panthenol e ácido hialurônico E ele promete dar volume aos seus lábios Ele é um Lip Gloss Tanto diferente Que tem até uma pegadinha Como se ele ardesse os lábios E com isso Se ampliasse o volume Ele é bem robusto Bem grandinho Aqui assim, ó ele Tem esse aplicador Tô louca pra testar Tem um cheirinho Nosso cheirinho de babalú E me custou 10 reais Porque ela tá cheia De produtinho por 10 reais Vale muito a pena Você passar lá Lembrando que é um Produtinho vegano E Cruel de Fê Ele não é testado em animais Enfim, é bem bacana E lá no Acrome Cup Eu também comprei Esse produtinho aqui Que é um lançamento Da Beauty Fair Que é um gel de limpeza De carvão Da Face Beautiful Que ele diz que Renove e renova As células mortas Tem ação purificante Elimina toxinas E reduz a oleosidade Ele é assim Ele é como se fosse Um gelzinho de 60 gramas E ele tem umas partículas Pretas dentro Como se isso daí Fizesse a limpeza Pelo que eu li na descrição Você aplica Massageia no seu rosto E ele absorve Você não precisa enxaguar Mas eu preciso assim Ler com mais detalhes Me aprofundar um pouquinho melhor Pra poder depois contar pra vocês O que eu achei, tá bom? E lá eu também comprei Esse daqui Que também é lançamento Beauty Fair da Miss Lari Que é o corretivo Tote Me Diz aqui Que ele é o que? Aquele que Aquele toque que faltava Uma embalagenzinha Bem bacana Com esse coraçãozinho aqui Eu comprei na cor número 2 Lembrando que é fabricação brasileira Se você tem alguma coisa aí Com produtinhos fabricados na China Esse aqui é Brasil, gente Olha essa embalagem super chique Quadradinha Eu acho que é uma embalagem assim Quadradinha Tem essa pegadinha assim O rosa bebê Muito bonito Como eu falei pra vocês A minha é na cor número 2 Vem 5 gramas de produto Ó Essa aqui é a cor que eu escolhi Que foi a que ficou melhor Ele consegue iluminar Mas sem ficar uma coisa assim Muito clara Também tem um cheirinho docinho também Mas nada de enjoativo não, tá? Com certeza teremos vídeo desse corretivo Que eu comprei pensando nisso Foram essas as comprinhas Eu espero muito que você tenha curtido Esse vídeo Espero ter ajudado você de alguma forma Se você tá pra ir lá Pra madureira esses dias Ter te auxiliado com os preços Conta pra mim nos comentários Qual a sua lojinha favorita A gente sabe que tem várias lojinhas bem legais A maioria delas tem Instagram pra você seguir Lá elas estão sempre divulgando preço, promoção Vale muito a pena você acompanhar Todas elas no Instagram Tá bom? Conta pra mim nos comentários Aquele produtinho que você quer que eu resenhe primeiro Eu quero resenhar tudo Mas conta pra mim aí O que você quer que eu traga de conteúdo primeiro aqui pra você Conta pra mim aí também O que foi o seu favorito Eu espero que você tenha sido uma excelente companhia pra vocês Nesses minutinhos de vídeo Não se esquece que é muito importante Você se inscrever nesse canal E também você deixar o seu like E ativar o bendito do sininho Porque o YouTube tá bugado E assim você ativando o sininho Ele vai entender que o meu conteúdo é relevante pra você E sempre que eu postar vídeo novo Ele vai te avisar, tá bom? Então é isso, gente Eu espero que você tenha curtido Um beijo e eu te espero no próximo vídeo